A gente já começa falando, gente, que o preço do combustível, ele voltará a ter apenas dois dígitos, viu? É após a vírgula, isso para facilitar o atendimento aí do consumidor. A determinação é da Agência Nacional do Petróleo, do Gás Natural e Bicombustíveis. Será ainda mais fácil identificar o preço do combustível, porque ao invés de três casas decimais, após a vírgula, terão apenas duas. A determinação foi divulgada no início deste mês pela ANP, Agência Nacional do Petróleo e Bicombustível. A medida vem sendo discutida desde 2018, a partir da greve dos caminhoneiros. Assim que publicada a nova resolução, haverá 180 dias para que revendedoras e postos de combustíveis utilizem a nova forma de divulgar os preços, não sendo mais três dígitos, e sim dois dígitos após a vírgula. Outra mudança é a regulamentação do delivery de combustíveis. Após a execução de um projeto piloto criterioso, que iniciou em 2019, a atividade de entrega de combustível na residência poderá ser exercida, mas somente a partir de uma autorização específica da Agência Nacional do Petróleo, ANP. Também ficou decidida a alteração na chamada tutela de fidelidade à bandeira. Isto significa que, para cumprir as novas regras, o revendedor varejista deve informar em cada bomba de abastecimento, de forma destacada para fácil visualização, o CNPJ, a razão social ou o nome fantasia do distribuidor que está fornecendo o combustível.